Eu tenho um convite para você. Que tal passar uma semana dando mais atenção a você mesma numa imersão de autoconhecimento? Sim, uma semana para você se conhecer melhor e aprender conceitos teóricos e práticos do Yoga que ajudarão a sua vida a ficar mais leve, tranquila e feliz. A Semana do Autoconhecimento acontecerá de 3 a 8 de novembro. Mas se você se inscrever agora, já pode começar a fazer as práticas de Yoga online ao vivo sem nenhum custo. A participação é gratuita e você vai enriquecer o seu universo interior com esta Semana de Autoconhecimento. Eu espero você lá. Namastê.